E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio de número 5 do Guia das Classes, a série aqui do canal em que eu explico os agrupamentos de dragões. E no episódio anterior a esse, muitos de vocês comentaram e após eu ler todos, eu escolhi para o vídeo de hoje a classe afiada, já que foi uma das mais pedidas e é uma que mesmo aparecendo praticamente em toda a franquia, ainda é pouco comentada pelos fãs. Então espero que gostem, lembrando que no card aqui em cima vai estar anexado à playlist da série, para quem quiser dar uma conferida depois. É isso e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Classe afiada, um agrupamento que foi mostrado na saga desde o começo, aparecendo lá no primeiro filme e seguindo para todo o como treinar o seu dragão. Ela é uma das maiores classes em questão de quantidade e atualmente possui mais de 100 dragões catalogados, que se comparado às outras é muita coisa. A classe afiada é conhecida por agrupar os dragões mais vaidosos e orgulhosos de toda a franquia. É claro que para fazer parte dela, a característica básica é ter algum envolvimento com espinhos, porém o comportamento deles é o que chama mais a atenção. Pelo que foi mostrado, eles costumam sempre atacar usando as partes do corpo, onde na maioria das vezes efetuam disparos e logo em seguida conseguem repor o espinho. Foi falado que eles gostam muito de ser elogiados e acariciados, revelando que essa classe é a mais dócil e tranquila de todo o como treinar o seu dragão. Uma coisa que é bom deixar claro é que não é obrigatório o dragão possuir espinhos em si, então facilmente pode ser encontrado dragões com lâminas, asas cortantes, metais e tudo que de algum modo seja afiado e perigoso, que por sinal faz sentido, porque o nome da classe é afiada e não espinho. Entre os dragões que pertencem a ela, podem ser encontrados o Macha Drago, o Picada Veloz, Chicote Cortante, Corta Tempestades, entre vários outros. Lembrando que o Nether Mortal também fazia parte dela, mas com a nova atualização, passou a fazer parte da classe rastreadora. O mais interessante é que mesmo ele mudando, o símbolo continuou o mesmo por muito tempo, e só foi receber um visual novo bem depois, que é esse aí na tela e atualmente faz mais sentido, porque o Nether Mortal foi transferido, então não teria motivos para ele continuar representando a classe Sharpe. Essa classificação já foi considerada uma das mais perigosas, pelo motivo de que os dragões que pertencem a ela, estavam entre os mais rápidos e mais venenosos do livro dos dragões. Quando os vikings ainda caçavam eles, muitos tinham medo de ser atingidos por algum espinho, ou até mesmo por alguma rajada de fogo. Uma curiosidade bem legal é que o poder de fogo dos dragões da classe Sharpe, é na maioria das vezes formado por faíscas, e o que diferencia eles além dos espinhos é a velocidade. Nessa classe é possível encontrar diversos dragões que possuem um bom desempenho no ar, e isso não é um fato recente não. Essas vantagens foram baseadas nos dragões do céu, o nome dado lá nos livros de como treinar seu dragão, que representa todos aqueles que são leais aos seus cavalheiros, bem semelhante à definição dada através dos filmes. Dando a entender que mesmo aparecendo ao longo de toda a franquia, ainda assim foi inspirada na classe dos livros. Uma coisa que eu queria comentar é que a classificação afiada foi uma das únicas entre todas que quase não mudou nada com a atualização. As únicas mudanças foram no símbolo e nos dragões, porque alguns foram transferidos, e pra explicar isso é fácil. Ela não foi mexida, pois simplesmente não tem o que alterar nela, meio que ela já foi criada com o intuito de se manter lá pra sempre. Talvez o que mude ao longo do tempo seja apenas os dragões, até porque é normal ocorrer transferências, mas eu fiquei muito feliz em saber que a DreamWorks não alterou nenhuma definição, e manteve tudo igual desde o primeiro filme. Muita gente me pergunta se futuramente é possível aparecer novas classes de dragões, e sinceramente eu até acho que pode sim. Mas pra isso teria que ser lançado outra série ou algum curta-metragem, porque pra surgir uma nova classe também tem que ter um novo acontecimento. Então se caso lance alguma coisa nova, é até possível que eles criem outra classe, embora eu tenha algumas dúvidas em relação a isso. Porque querendo ou não, as classes estão perfeitas, e toda a comunidade conseguiu entender a divisão de cada dragão, e não seria muito bom eles mudarem isso. A classe afiada é a mais simples do universo de como treinar seu dragão, e não tem muitos segredos a serem desvendados. Basicamente, os treinadores avaliaram ela, e viram que todos que se qualificavam apresentavam uma personalidade forte, e eram muito amigáveis. Porém, um fato que pouca gente sabe, é que os dragões dessa classe são de difícil treinamento, e existem poucos métodos para isso. Mas da mesma forma, quando são treinados, ficam extremamente leais ao seu dono. E os maiores exemplos disso é a Heather e a Tesoura de Vento, e a Valka com o Pula-Nuvem. A Astrid e a Tempestade também se encaixam nesse quesito, e muita gente até hoje não entende o porquê o Nethermortal trocou de classe. Eu já falei sobre esse assunto, mas pra quem não assistiu os vídeos anteriores, de uma forma bem simples, ele foi transferido, porque lá na série Corrida Até o Limite, meio que os treinadores estavam querendo expandir os horizontes, e como o Nethermortal é um dragão muito bom em rastrear as coisas, e possui um olfato extremamente sensível, colocaram ele na classe rastreadora. Eu sei que ainda tem a questão dos espinhos, e que não faz sentido ele ter habilidades em que é utilizado esses espinhos, e não fazer parte da classe afiada. Mas isso nem eu sei exatamente como explicar, porque eu fui pesquisar em alguns sites e vi muita gente dizendo que ele pode ser definido através das duas classes, na afiada e na rastreadora. Mas eu fui mais a fundo e acabei descobrindo também que os únicos dragões que atualmente estão em duas classificações é apenas o Estripador Submarino e o Papa Tudo. Então, de fato, eu não sei dizer se o Nethermortal pode fazer parte das duas, mas na minha opinião ele deveria sim, porque se pensarmos nisso, na série eles esqueceram das habilidades principais e focaram apenas nas capacidades dele. Ou seja, meio que eles deixaram de lado os espinhos e focaram na capacidade de rastrear e encontrar as coisas. Isso é ruim? Sim e não. Porque, como eu disse agora de pouco, eles exploraram novos horizontes, e isso foi realmente muito bom. Porque deu uma boa diversificada, mas no caso do Nethermortal, eu acharia bem melhor ter deixado ele na afiada mesmo. Mas, né? Fazer o quê? Uma coisa que esses dias eu reparei foi que os dragões da classe afiada apareceram poucas vezes nos filmes. E se apareceu, foi apenas duas ou três vezes. É claro que no terceiro filme, No Mundo Escondido, conseguimos ver muitos dragões dela. Porém, a maioria dos dragões que fazem parte foram explorados mais a fundo apenas nas séries. Mais precisamente, na Corrida Até o Limite, onde em vários episódios conseguimos ver com maior diversidade. E isso foi um ponto positivo, porque nos filmes eles apresentaram pra nós e só depois na série que eles desenvolveram mais profundamente esse assunto. Isso aconteceu também porque existem dragões exclusivos, que foram criados apenas no universo das séries. E pra classe afiada, isso foi muito bom, porque, além de tudo, a galera que acompanhou Corrida Até o Limite conseguiu ficar por dentro das classes, facilitando ainda mais o entendimento da comunidade. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado desse episódio do Guia das Classes sobre a classe afiada. Se você curtiu e quer que eu continue explicando as classes de dragões, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia a classe Sharp e coloca aí também qual é a classe que você quer ver aqui no próximo episódio. Lembrando, me siga no Instagram, lá tem muita coisa legal também e faça parte do meu servidor no Discord. Lá você consegue fazer novos amigos, jogar, conversar e muito mais. Pra quem quiser, como sempre, o link estará na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!